Oi amores! Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e você está em um maravilhoso canal de artesanato? Bom amores, vamos começar aí nosso passo a passo, já deixei várias rosas prontas né, pra adiantar aqui, certo? Vamos estar usando aí esse salto vermelho maravilhoso, quem assistiu o vídeo anterior né, eu já disse como eu consegui esse salto Vamos estar usando aí o frisador da Rosa Georgiane, também deixei no vídeo anterior com preço, com tudo, tá bom? Aí vou estar colocando o quadrado de EVA na panela pra amolecer bem né, é um EVA vermelho escuro Joga o peso do corpo em cima da tampa, olha, pressiono, você vai ter esse frisado maravilhoso aí dessa Rosa Georgiane conjugada Já coloquei outro pedaço lá pra ir amolecendo, olha, friso também, tá? Só você pressionar a tampa do frisador pra ficar bem marcado aí, bem bonito o seu frisado né Agora, nós vamos estar fazendo aí a nossa sépala universal G, tá bom? Porque é uma rosa grande, então eu estou usando uma sépala grande né, essa sépala tem seis pontas, tá? Olha como fica bonito o frisado dela, é uma sépala que fica bem natural, fica muito bonita mesmo E pras folhas, amores, eu escolhi essa folhinha conjugada P Esse frisador, ele frisa três folhinhas né, juntas, olha Eu achei muito bom, porque eu não queria folha grande no arranjo né Eu queria umas folhinhas bem delicadinhas e pequenas, então eu usei esse frisador aí, tá bom? Fica bem bonito aí o frisado dessas folhinhas, é muito fofo mesmo Já coloquei gesso no meu molde de silicone pra estar usando aí esses botões né Olha só, é o peão da rosa Nina Agora, eu peguei a minha tinta vermelho Magic da True Colors, é um vermelho bem vivo né Vou estar pintando aí primeiro o meu botãozinho de gesso pra dar tempo aí dele dar uma secadinha né Pra gente prosseguir aqui o passo a passo Então eu já pintei ele primeiro ó, tinta PVA mesmo né, só deixar secar Pros mosquitinhos eu vou estar usando esse cortador, é o cortador menor que eu tenho né Que corta essas florzinhas bem minúsculas, que eu queria uns mosquitinhos muito fofinhos aí né De complemento de arranjo, olha só Furei ali com o arame, vou pegar um pestilinho, vou passar ali no buraquinho Cola no pestilo e colo na florzinha, olha Muito fofa Eu já deixei mais quatro prontas, vai ficar um buquezinho com cinco florzinhas Pra eu estar recortando aí a nossa rosa, o primeiro molde que eu pego Eu vou estar cortando aí, olha, separando as pétalas da rosa, tá bom? O início de todas as minhas rosas eu fiz assim, eu acho que ficou mais bonito né Aquele botão inicial da rosa, entendeu? Então eu estou cortando aí, separando as pétalas, como vocês estão vendo aí no vídeo, olha Separei quatro pétalas ali pro meu botão Já do segundo molde em diante, você vai cortar ele sem separar as pétalas né Porque é um frisador conjugado, então vão ficar as cinco pétalas juntas, tá? Você só vai cortar ali seguindo né, a marcação que o frisador deixou, olha Vai cortando aí bem devagar né, pra ficar bem bonita aí as pétalas da sua rosa, olha Mantenha a mão firme na hora de cortar Agora eu vou estar cortando aí as folhinhas né, como eu disse, o frisador frisa três folhinhas juntas, olha Então já aproveitei e deixei né, as folhinhas juntas mesmo Olha só Aí amores, eu peguei um isqueiro pra dar uma aquecidinha ali atrás e pressionei com o cabo do pincel, olha Pra dar uma boleada nas folhinhas, entendeu? Feito isso, eu vou estar pegando aí os meus mosquitinhos né Vou estar prendendo todos eles aí com a minha fita floral verde Furo ali no centro das folhinhas Passo meus mosquitinhos E eu vou dar uma gotinha de cola, observa que é em cima da fita floral ali, tá vendo? Aí você puxa as folhinhas né, pra elas subirem Vai estar prontinho aí o complemento do arranjo, certo? Ficou muito delicadinho né, esses buquezinhos aí com as mosquitinhos tá Agora amores, vamos começar a montar a rosa Olha, eu pego uma pétala, coloco ali no meu peão Passo cola né, primeiro eu vejo onde eu quero colar Aí eu passo cola E vou estar colando aí a minha primeira pétala Bem rente ali com o peão, certo? Agora, a segunda pétala, vou passar cola e eu vou colar ela de frente pra primeira, tá? Observa que eu não fecho muito o bico, aquela ponta da pétala em cima Pra aparecer ali o botãozinho no meio né amores? Porque o botãozinho é muito fofo e eu queria que ele aparecesse também né A terceira pétala, eu passo cola, vou colar intercalando né, com os dois primeiros, olha Aí passo cola ali do lado, vou fazendo o ajuste necessário Porque eu gosto que as minhas rosas comecem assim né, com os botões mais fechados, certo? E colei a quarta pétala intercalando com as outras três né Todos os meus botões eu fiz dessa forma, ok? Olha, feito isso você vai ver que sobra embaixo né, os pedaços das pétalas Você corta, tá? Pra dar prosseguimento aí Daí você já pega um molde conjugado, passa cola E aí eu vou colando aí né, pétala por pétala Observa que eu vou sobrepondo né, olha Eu colo em cima ali da lateral da pétala anterior, olha Também colo aí bem fechado esse primeiro molde né, pra acompanhar ali o botão É como se a rosa tivesse abrindo agora né, as pétalas ali no centro dela Olha só, e aí colei a última pétala ali né Agora amores, eu vou pegar né, mais um molde aí, olha De pétalas, furo no centro, passo cola Vou tá colando da mesma forma, tá? Olha como vai ficando linda essa rosa Gente, essa rosa é maravilhosa viu Linda, linda mesmo O frisado dela lembra bastante a rosa Rafaela né Eu gostei bastante, é um frisado suave né Porque rosa não tem um frisado muito profundo né gente Ela é bem suave mesmo, olha Peguei outro molde Passo cola ali embaixo E vou tá colando ali Aí você espera né, a cola dá uma boa secada E vou colar o último molde Eu usei quatro moldes tá amores, nessa rosa Quatro moldes inteiros né E aí eu frisei o primeiro que vocês viram Que eu colei as pétalas separadas tá Caso você queira a sua rosa maior Você pode tá colocando cinco moldes, seis moldes Aí vai da sua preferência né A minha eu fiz assim Então coloquei só quatro moldes Vou tá recortando ali ó A nossa sépula daqui a pouco Primeiro eu vou pintar a rosa Com a minha anilina né Olha como que eu fiz pra pintar amores Eu mergulho a rosa ali Só a ponta dela na anilina marrom tá Olha só Feito isso Aí eu já mergulho Na anilina vermelha tá Então o centro da minha rosa vai ficar mais escuro Porque eu mergulhei primeiro no marrom né No vídeo não dá pra vocês verem muito bem as cores Mas o centro dela fica mais escuro Porque eu mergulhei primeiro no marrom E o restante no vermelho né Agora sim Vou cortar aí né A nossa sépula G Primeiro eu dou um corte né Separando todos os dedinhos da sépula Que eu acho que fica mais fácil assim Olha Corto todos de um lado Depois viro o molde ao contrário Corto todos do lado contrário Como eu disse essa sépula Ela tem seis pontas tá Aí eu frisei mais uma sépula pequenininha Que é igual a primeira tá amor Isso só muda o tamanho mesmo né Pra eu tá colando ali ó O meu botãozinho O botãozinho que eu pintei né De gesso já secou a tinta ó E aí já vou colar a minha sépalazinha ali tá Agora vou dar uma colada na sépula grande né Atrás da rosa olha Pasco cola Ainda não tava bem seca a anilina né Mas ela seca bem rápido Aqui o dia tava meio frio sabe Quando tá um calorão o álcool evapora bem rápido né E eu gosto muito dessa pintura Que não me dá trabalho sabe É bem rápido mesmo Aí vou dar uma coladinha ali né Nos dedinhos da sépula pequena ali No meu botãozinho E é um arranjo bem econômico de ser feito Tá amor Isso porque eu utilizei Se eu não me engano foram cinco rosas Que eu utilizei pra fazer esse sapato inteiro né Eu dei uma medida ali olha Faço um gancho na ponta do arame Pra ficar da altura que eu quero ali no sapato né Então o que que eu faço Eu pego a fita floral Encapo ali o arame né Que é o cabo da rosa ó Aí vou encapar ali o outro também Pra poder tá unindo né Essas minhas rosas Olha só Eu pego o botãozinho Encapo também ali o araminho dele Com a nossa fita floral Aí vou pegar Um buquezinho Ai desculpa gente Minha voz tá falhando Aí eu vou pegar um buquezinho de mosquitinho Vou prender junto com o botãozinho né Com a nossa fita floral E aí pego mais um pedacinho de arame Pra aumentar ali o tamanho do cabinho né Que eu queria que esse primeiro cabinho aí Ficasse um pouquinho mais alto Porque vai ficar ali ó Em cima ali do calcanhar do sapato né Que é a altura maior do arranjo Certo? Aí eu vou tá encapando aí Todas as minhas rosas O cabinho né Observa que eu não coloquei Mangueirinha espaguete tá Foi só o arame mesmo Aí peguei aí um isopor Vou tá cortando ali em volta Pra eu ter mais ou menos uma noção Do que eu preciso ali né Pra por dentro do sapato Olha Cortei ali o primeiro bico do sapato Vou colar com cola quente Eu não coloco gesso Nem coloco argila nesse sapato Eu preferi colocar o isopor Pra não correr risco né O gesso ele é molhado Então não sei se secaria muito bem Qual seria a reação do sapato Então eu preferi colocar aí o isopor Mesmo colado ali Pra montar o meu arranjo aí em cima Desse isopor tá Porque você passa cola ali Como vocês estão vendo no vídeo Fica bem preso aí tá Não tem perigo da rosa soltada As folhas soltarem Nem nada né Então fica bem firme ali Olha Preenchi todos os vãos Com o isopor E aí pra não ter perigo De aparecer esse isopor branco Ali dentro do sapato Eu peguei a minha tinta PVA verde musgo Um pincelzinho E vou passar aí Em cima desse isopor Né Porque Caso alguém olhe dentro do sapato Vai tá tudo verdinho né Então a pessoa não vai ver Esse isopor aí Aí eu preencho bem ali Olha Com a minha tinta PVA Em cima aí desse isopor O isopor Ele aceita bem né Essa tinta PVA Aí peguei uns galhinhos Amores De plástico né É uns galhinhos de pinheirinho Certo Já vou estar utilizando Aqui nos meus arranjos Porque Esse arranjo Daí também Já tem uma cara Meio que de Natal Né Por ser as rosas vermelhas E tals Como eu já vou começar A minha produção Pro Natal Que eu tô pretendendo vender Bem Se Deus quiser Então Esse sapato Ele já vai poder Ser usado No Natal Né Quem comprar Já vai poder Tá usando Ele como decoração Natalina Ou Decoração do dia a dia Também né Porque Não precisa ser Só pro Natal Aí eu passo Cola quente Olha E vou colando Ali né Em cima do isopor Vou colocando Ali Olha Uma rosa Com galho De mosquitinho Aí Prendo Com a fita floral Eu faço Um furo Ali No isopor Né Vejo O tamanho Faço Um ganchinho Na ponta Passo Cola E vou Colando Aí As minhas Flores Como eu disse É um arranjo Bem econômico Tá Eu usei Poucas rosas Nele É tanto Que eu fiz Tanta rosa Que vai dar Pra montar Os dois Sapatos Viu Amores Porque o primeiro Que eu fiz Há bastante Tempo Atrás Eu vendi Na hora Que eu fiz Né Então agora Eu vou deixar Esses dois Lá em cima Na lojinha Pra Ver se eu consigo Vender Fácil Também Como eu vendi O primeiro Né Caso Eu perceba Que ninguém Tá se interessando Em comprar Esses arranjos Aqui na lojinha Eu também Já tenho O plano B Você sempre Tem que ter Um plano B Né Qualquer coisa Eu levo ele Lá no centro De Itapevi Tem muitas Lojas de calçado E eu posso Estar oferecendo Lá Pra pessoa O gerente Alguém comprar Pra fazer decoração Lá na sua loja De calçado Certo Colocar lá Nas vitrines Né Então É uma boa Pedida Pra quem Tem loja De calçados Né E uma forma Também De eu não Ficar com Arranjo Parado Na lojinha Né Porque como Eu disse É um investimento Que você faz Não deixa De ser um investimento Né Então Quem produz Assim A gente Produz Já na intenção De vender Não De ficar Parado Encalhado Aquele arranjo Ali Né Amores Olha só Aí eu cortei Ali um pedaço Do arame Dobrei E vou colocar O botãozinho Com o mosquitinho Na frente Vejo a altura Certinho Aí por fim Amores Eu apenas Vou estar Colocando Aí né Mais alguns Galinhos De pinheirinho De plástico E vou estar Colocando Mais mosquitinho Pro O sapato Ficar bem Preenchido Né Com Com os Complementos E ficar Bem Bem bonitão Bem recheado Né E por E por final Desculpa E no final Eu coloco Só um galho De folhas Douradas Tá Porque Como eu disse Também já serve Pro natal Né Então Na parte do Calcanhar Atrás Em cima Eu coloco Mais um Galho Dourado De Folhagenzinhas Só pra Dar um Tchan a mais Vou deixar Vocês Acompanhando Aí O final Dessa Montagem E deixem Aí Pra mim Nos comentários Se você Gostou Tá Bom Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto